Olá, e a dica da semana é para policiais, bombeiros, guarda municipais, carteiros, professores e funcionários da rede municipal e particular do ensino fundamental. Todos eles fazem parte do novo público-alvo da campanha contra a gripe. Em Santos, a Secretaria de Saúde disponibiliza a vacina até o dia 27, sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. E mais sobre vacinação. A triplice A celular, conhecida como DTPA, que protege contra tétano, difiteria e coqueluche, será disponibilizada até o final deste ano para gestantes. De acordo com o Ministério da Saúde, a dose será oferecida gratuitamente e preferencialmente a partir da 27ª semana de gestação. Em destaque também o programa Brasil Sorridente, do Ministério da Saúde, que completa 10 anos em 2014. O programa já atendeu mais de 80 milhões de pessoas e oferece tratamento gratuito pelo SUS, Sistema Único de Saúde. E hoje começa a Copa do Mundo com a estreia da seleção brasileira. Para muitos, a competição é sinônimo de muita emoção. E tanta emoção assim precisa ter alguns cuidados, principalmente com o coração. Confira então a matéria de Thales Galvão, que fala exatamente sobre isso neste final de semana e dá algumas dicas de como identificar um possível infarto. Leia estas e outras notícias no bocnews.com.br Acesse nosso canal do YouTube e faça sua inscrição. E até quinta-feira. Acesse nosso canal do YouTube e faça sua inscrição. Legenda Adriana Zanotto